Fala bigolandos, tudo certinho? A gente tá em mais um espaço que aceita pet, por isso que esse carinha já tá aqui, ele já viu um amiguinho ali, né, meu? Então a gente vai conhecer agora aqui um jardim bem bacana e claro, né, vocês já podem ver o fundo cara, olha a maravilha desse lugar aqui esse localizado em Gramado, então a gente vai explorar junto com o Benjamin, imagina só, um cão farejador num espaço desses aqui roda a vinheta, vamos pro vídeo Esse é o Parque das Lavandas, olha só Olha só, gente Apolo e Snow A gente entrou em duas trilhas, claro que bem menores, né? Vocês podem ver aqui no meio dos jardins e a gente pode ir passeando, pode adquirir as mudas também, né? Você pode ver lá em cima, ó tem todas as mudas, então é super bacana, né? Mas a grande proposta do passeio aqui é você trazer cadeira, você trazer uma toalha, fazer um piquenique e claro, estar junto com o seu pet, então é tudo apropriado pra ele O Benjamin, como eu falei pra vocês no começo do vídeo são muitos odores, ele vai cheirando o beagle já vai farejando imagina aqui, né? Então, toda hora tá andando pra um lado, pro outro mas realmente, né? Vale muito a pena A entrada aqui, gente, é 10 reais por pessoa o pet não paga, então você pode trazer seu pet e passar aí o dia se não me engano é das 9 às 17h30 e vale muito a pena pra você vir pra cá. Continuar o passeio Tomou água, cara? Ó, nossa parada Todo mundo hidratando Sede o quê? Benjamin, sede? Só uma coisa, tá, pessoal? Tem que trazer sempre algo pra hidratar, tá? A gente leva esse potinho aqui que a gente ganhou do kit dele mas sempre, sempre, sempre algo pra hidratar Ainda mais aqui, de noite é frio mas durante o dia é quente, né? Então isso, cara, ajuda muito na hidratação Tomei um pouco, já tomei E aqui um outro espaço pra você ficar de boa tomando chimarrão, uma cerveja cerveja e, claro, ó deixando eles curtir, descansar Afinal, hoje a gente caminhou, hein? Caminhou! Olha aí, você pode tirar foto nessa bike aqui Ó, prende o Benjamin Vai ficar aí um pouco Gente, olha só Olha esse jardim Olha isso Então, pessoal, assim eu vou me despedindo aqui de mais um passeio em um local pet friendly em Gramado O Le Jardim Jardim de lavandas e bistrô E se você quiser vir pra cá você também tem lembrando espaço pra comer pra lanchar pra tomar uma cerveja e todo esse tipo de coisa E, claro, não esqueça de trazer o seu melhor amigo Vou ficando por aqui Um beijo no coração de todo mundo Isso é mais um vídeo do canal Vigolando Vai deixando o like Se não é inscrito se inscreve no canal também E até mais Tchau, tchau!